Tenho amor que não posso confessar, mas posso chorar. Amor de pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor, maior fado do cheiro chorar. Tornando-me aia no mar, não posso deixar de amar o meu amor imutado. Foi a andorinha que chegou na primavera e eu era, carinha era. Amor de pecado, amor de amor, amor de mel, amor de dor, amor de ferro, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor, maior fado do cheiro chorar. Tornando-me aia no mar, não posso deixar de amar o meu amor imutado. Tornando-me aia no mar, não posso deixar de amar o meu amor imutado. Tornando-me aia no mar, não posso deixar de amar o meu amor imutado.